Ao conquistar o bronze nas Olimpíadas de Paris, a judoca brasileira Larissa Pimenta protagonizou um momento que viralizou nas redes sociais, além de aguçar a curiosidade do público. Ao cair no choro, Larissa foi abraçada pela oponente, a italiana Odete Gilfrida, que lhe disse algumas palavras. Medalista de bronze na categoria até 52 quilos do judô, Larissa Pimenta levou o Brasil ao pódio pela segunda vez nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após perder nas quartas de final e se recuperar na repescagem, a brasileira superou Odete e ficou em terceiro lugar. A cena que marcou o combate, no entanto, foi a italiana levantando a brasileira logo após ser derrotada. Mesmo derrotada, a italiana Odete Gilfrida correu para apoiar a brasileira, que estava aos prantos e incrédula com a conquista nos Jogos Olímpicos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o dublador Gustavo Machado interpretou o momento emocionante. Vai, levanta. Vai, levanta, dá pra ele a glória. Dá glória a Deus. Vai. Dá glória a Deus.